Primeira vez que te olhei Me enxerguei em ti Senti a luz do teu olhar Queimando dentro de mim Amor assim que é real Queimar por dentro O povo que vem do meu Senhor Confirmar o amor, amor Que traz o verdadeiro sentimento de viver Amor, amor É mais do simples toque o puro amor Deixei das mãos do meu Senhor Primeira vez que te olhei Me enxerguei em ti Primeira vez que te olhei Me enxerguei em ti Senti a luz do teu olhar Queimando dentro de mim Amor assim que é real Queimar por dentro O povo que vem do meu Senhor Pra confirmar o amor 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 É mais do simples toque o puro amor Do meu Senhor Do meu Senhor Amor 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 Que traz o verdadeiro sentimento de viver Amor 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 Amém.